olá meus amigos do youtube eu vim com esse vídeo pessoal para explicar um pouquinho pra vocês sobre o ninho que eu deitei a galinha e dá umas dicas aqui para quando você que cria galinha uma galinha chocando e quando ela está tirando você não sabe o que fazer para ajudar e eu vou dar umas dicas aqui que vai servir muito ajudar na hora que ela tiver tirando primeiro pessoal ninho que eu fiz coloquei um pouquinho de capinha mas ele é do melão são caetano aqui ele é feito do melão são caetano aqui ó melão são caetano aqui com um pouquinho de capim aqui é o melão são caetano só que está sequíssimo é por isso que está assim melão são caetano já influi muito a temperatura nem aqui o que de capinha o que de capim com o melão são caetano aqui é o melão são caetano já influi muito eu coloquei eu coloquei 16 ovos aqui pra ela ela choca você pode colocar a quantidade que que quiser ela cobriu se ela conseguir cobrir você pode colocar 12 13 16 20 se ela cobriu pode colocar então de 16 ovos só gorô só não encheu dois ovos esses dois aqui ó que foi o primeiro ovo que ela colocou até numereia 01 eu coloquei só para fazer um teste ele não tirou então já é uma dica que não coloque o primeiro ovo né ela choca o primeiro ovo descarte não coloque eu numerei ele não tirou o outro numerei porque eu só queria saber só o primeiro já tive a idéia que então pessoal acho casca do ovo quando ela está começando a tirar isso aqui ó um pintinho que tirou ea casca saiu todinha mas só que essa pele ficou por cima do pintinho se a gente não conseguir se a gente não for lá e tirar essa pele de cima dele ele pode morrer é sufocado tem que ter essa pele aí aqui pessoal tirou 13 pintinho 13 pintinho tirou aí o o décimo quarto foi ele morreu dentro do ovo porque ele não tem com o ovo nem sequer ele beliscou o ovo não beliscou aí eu é isso aqui é só para eu dar uma amostra aí quando eu quebrei o ovo estava dentro morto porque se ele tivesse com o ovo beliscado eu tinha ajudado ele nascer mas nem beliscar o ovo tem morreu dentro aí pessoal quando ele tiver tirando quando tiver a casca assim ó quando a casca tiver assim é no ninho é o que acontece aí às vezes aqui ó o ovo dá pra nascer ele começa a beliscar aqui ó aqui assim aí eu quero que essa casca vai fazer a casa vai fazer isso ó ela tá muito sequência que ela passou de hoje não só tem então ela faz isso se eu deixar essa casca dentro do ovo dentro do ninho lá ela vai cobrir o ovo aqui ó quando ela cobre vai dificultar o pintinho aqui ó furar o ovo se ela fizer isso então toda casca que toda casca que quando for nascendo tenho que ir lá e tirar eu tenho que tirar essas cascas não pode deixar a casca senão vai fazer isso ó ela vai ela vai encher ela vai fazer isso aqui certinho ó ó então se ela fizer isso o pintinho pode ser que morra dentro do ovo e não nasce o que não nasceu aqui não trincou nenhum ovo não chegou que eu tenho o maior cuidado pra que quando o ovo tire o pintinho nasce já tira casca de perto então aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze que foi 12 e 13 ó então coloquei 16 ovos dois não encheu e um morreu dentro do ovo que ele não conseguiu nem pincar o ovo então pessoal essa é a dica para você deitar sua galinha né na hora que ela estiver tirando você ajuda ela ajuda ela né fauna aí direitinho é um lindy se você não tiver melão são caetano faça de capim né faça de capim se não tiver o melão faça porque esse melão são caetano esse melão são caetano pessoal ele cria os bichinhos da galinha uns bichinhos bem miudinho que prejudica a galinha é um parasita então melão são caetano não vai impedir que esses bichos criem ele não vai criar se aqui tivesse a minha morra tava cheia uns bichinhos bem miudinho mas não tem então esse vídeo é mais para explicar você que cria né para ajudar vocês aí nessa dica que eu dei então pessoal é só quando tá tirando né e não tirar o pinto todo de dentro do ovo não tirar o pinto todo tira só uma cabecinha dele para fora por exemplo aqui no caso né aqui ó o pintinho tá aqui dentro você tira só a partinha de cima e não tira o pinto todo de dentro do ovo tira só a cabecinha dele deixa ele lá que ele sai eu quero aqui mandar um alô para os meninos ali da é o padeiro né da padaria santa clara supermercado e o ajudante dele lá lá e que eles pediram alô né e vai um alô para os meus amigos aí do supermercado santa clara eu gosto de curtir muito meus vídeos assiste até o final aí então esse alô vai pra eles obrigado fiquem todos com deus